Oi! Todo mundo que me conhece, sabe ou já viu, eu reclamar muito das minhas olheiras. Ó, elas são bem aparentes e até fica uma divisória bem aqui, ó. Então, parece uma divisória, né? E eu não consigo, nem com maquiagem, tampar. Eu tô sem maquiagem agora e eu quero fazer um teste que eu vi na internet, né, pesquisando sobre, que dá pra amenizar a olheira. Por exemplo, eu tenho um evento amanhã e eu vou precisar me maquiar e tá bem maquiada e eu não quero que as olheiras fiquem aparecendo demais ou que eu consiga camuflar ela de uma forma mais eficaz. Não sei se todo mundo sabe que existe uma pomada chamada irudóide, que é pra hematomas. Normalmente usa quando você se bate e aparece aqueles roxos na perna, no braço. Até eu tava com um roxinho aqui, que eu tomei um sorinho e eu sou muito branca, sempre tô com hematomas. E eu li na internet que se passar o irudóide, ó, o nome, irudóide, aqui nessa parte, na onde tem a olheira mais funda, ela dá uma clareada, né, igual clareia o hematoma. Então, eu vou pegar e vou passar só neste olho e vou aguardar uns minutinhos e veremos a diferença. Vou dar um descartinho, ó, a foto. Aí, a quantidade, ela é em gel, pomada. Não arde o olho. Eu não tô passando muito no cantinho aqui da lágrima, só tô passando aqui na parte que... Nessa parte aqui, ó, que me incomoda mais. Esse lado eu também vou passar. Por isso mesmo eu vou tirar a foto, tá? Ó. Pra vocês verem o antes e o depois. No blog. Agora eu vou dar uma pausa, vou fazer as coisas que tenho que fazer. E depois... Volto... Pra mostrar se amenizou, falar o que eu achei do produto. Porque pra hematomas, como eu sou muito branca, eu sempre uso e realmente ela faz com que o hematoma suma mais rápido. Então, vamos ver como vai ficar daqui umas horinhas. Até daqui a pouco. Ó. Eu passei o irudóide. E eu já estou há três horas com ele. Aqui. Ainda não vi muita melhora. Aí, eu tenho um outro produto que é da L'Oreal. Que é esse Revitalifit. Rolon, olhos, para olhos. É que ele passa assim, ele vem assim. Né? Tem uma bolinha, uma esfera. E é pra passar assim, ó, no olho. Na região que tem a olheira. E essa bolinha, ela... Ela é geladinha. E... E ela vai fazendo também uma massagem na região dos olhos. Ó. Hum. Eu acho que esse Revitalifit da L'Oreal, toda vez que eu passo, antes de fazer a maquiagem, principalmente... É... Melhora a olheira instantaneamente. É... Significativamente, é muito bom. Não sei... O que ele tem. Fala aqui que ele tem cafeína. Mas esse daqui... Tem dado... Pelo menos... Melhorou mais... Mais ainda a minha olheira, ó. Algo instantâneo, ó. Tá vendo aqui, ó, como... Como já tá ficando mais claro. Conforme vai passando, cada vez que passa mais, assim... Melhora um pouco mais. Vamos ver. Vou tirar uma foto. Nem. Aí depois eu faço assim... Pra terminar de espalhar o produto. Vamos ver como que vai ficar... Os dois, né? Que eu tava com essa. Que é erodóide. Aí eu não vi muita melhora. Aí eu passei esse... Que é a Revitalift da L'Oreal. Com cafeína. Em volta. Fazendo uma massagem. Depois... Batidinha assim. Pra absorver. Agora eu vou... Esperar um pouquinho. Pra ver se clarei um pouco mais... Essas olheiras. Bem, eu não sei se melhorou... As minhas olheiras, tá? Mas... Eu vou continuar testando. Passando antes de dormir. E... Esse Revitalift duas vezes por dia. Pra ver. Ainda não tenho uma opinião formada. Então... Eu vou postando as fotos... Postando os vídeos sobre... Porque eu sei que deve ter muito mais meninas que tem o mesmo problema que eu. E que muitas... O corretivo já não dá tão conta de cobrir essas olheiras que chegam a dividir. Fazer essa divisão. Então... Vamos ver como vai ficar daqui... Outros vídeos. É... Continue assistindo o canal. E... Até a próxima.